Can't live, can't live without you, oh my love I can't live without you, oh my love Um jardim de rosas nunca vai chegar pra ti Esquece o teu passado, amor, e vem morar em mim E palavras são mais doces quando com verdades Trazes tanta luz, amor, trazes tanta luz Tem simplicidade e pureza no olhar Contrariando Newton, tu me fazes flutuar E não ouvinte viu que a Mona Lisa nada vale Se pintar o nosso amor, se pintar o nosso Hoje nos unimos pra ser um só E será eterno o anjo que houver Vou cumprir as promessas que hoje eu vi Diante desse altar Diante desse altar Te amo Te amo Te amo Te amo Um jardim de rosas nunca vai chegar pra ti Esquece o teu passado, amor, e vem morar em mim Oh yeah E palavras são mais doces quando com verdades Trazes tanta luz, amor, tu trazes tanta luz Tem simplicidade e pureza no olhar Contrariando Newton, tu me fazes flutuar E ainda vem te ver o que a Mona Lisa nada vale Se pintar o nosso amor, se pintar o nosso Hoje nos unimos pra ser um só E será eterno o anjo que houver E será eterno o anjo que houver Vou cumprir as promessas que hoje eu vi Diante deste altar Diante deste altar Hoje nos unimos pra ser um só E será eterno o anjo que houver E será eterno o anjo que houver Vou cumprir as promessas que hoje eu vi Diante deste altar Diante deste altar Diante deste altar Diante deste altar Oh yeah Amor 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 Amor